E esse ano eu estou aqui participando da Casa Cor 2018 pela minha nona vez que eu participo dessa amostra que é super reconhecida em todo o Brasil e principalmente também aqui no nosso estado e esse ano o meu ambiente é intitulado Style Relax do Fetre da Rodaica uma homenagem que eu estou fazendo para esse casal da mídia super reconhecido aqui no nosso estado então esse meu ambiente eu recriei um ambiente de estar de recanto somente para os dois então nós temos dois ambientes, um ambiente um pouco mais masculino que seria para o Fetre com uma poltrona super sofisticada à frente uma banheira que eu intitulei Rodaica Box que é um recanto especial para ela e também esse ambiente onde eu estou aqui agora que é um ambiente mais para olhar televisão, escutar música, lareira ele tem todo um apelo exatamente para as coisas pontuais que eles gostam os objetos mais retrosos, objetos de decoração, objetos de música que remetem muito a ver com o que eles trabalham no dia a dia essa minha homenagem está cheia de modernidade, de contemporaneidade que é um estilo super limpo aonde eu tive o cuidado de deixar o piso, a marcenaria toda ela mais monocromática nesse som de cinza para pontuar objetos de decoração, objetos de arte e deixar esse ambiente muito mais impactante e como esse casal agora mora na Flórida e trabalha entre o Brasil e os Estados Unidos eu pensei na ave símbolo da Flórida que é o Flamingo então todo o meio ambiente aqui ele remete nessa tonalidade do Flamingo ele aparece também como a ave nos revestimentos que eu coloquei atrás da banheira, nos objetos e essa cor do Flamingo que está dando todo o charme especial e deixando esse meio ambiente aqui mais delicado então eu convido vocês a vir aqui na Casa Cor 2018 que fica na rua Carlos Uber 222 até o dia 16 de setembro então convido a vocês para conhecer mais esse meu novo trabalho da Casa Cor Rio Grande do Sul e aí e aí